3, 2, 1, ação! Para celebrar os 100 anos, a Votorantim olhou para trás, olhou a sua história. A ideia desse filme é mostrar um pouco disso com aqueles valores que a gente acredita. Eu fiquei muito honrado de ser convidado para filmar essa campanha da Votorantim, porque ela aborda temas que eu acredito muito. 3, 2, 1, ação, vai! A campanha é muito feliz no que diz respeito ao compromisso que a Votorantim tem com o país. Toda vez que eu vejo uma campanha publicitária, eu fico muito preocupado com a questão de quão genuíno é aquilo lá. Então tudo isso cria para a campanha algo muito natural para a gente. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Poder fazer parte disso, eu acho uma honra. E a forma escolhida, o caminho escolhido pela Votorantim é um caminho que nos orgulha e nos dá uma esperança. Eu acredito que fazer parte da história da Votorantim, para nós, é muito mais do que uma honra. Votorantim é uma empresa emblemática, faz parte da história desse país, da construção desse país. A gente fica muito feliz e agradecido por isso. Parabéns, Votorantim! Quem ama seu país, ajuda a construí-lo. Votorantim, 100 anos.